Sobrou para o time do Galo que vai avançar perigosamente pela direita Leandro, Leandro Durizete tocou no comando, a bola caiu do lado esquerdo com o Michael Soweb, ajeitou, penetrou, colocou no fundo para Giovanni Augusto, na boca da área, bola perigosa, Michael Soweb disparou e é gol do Galo! Gol do Galo! Eu vi tudo, sim senhor, claro que vi meu senhor Michael Soweb, o onze brilhando na camisa do Galo das Alterosas num contra-golpe fulminante e rápido, incisivo do time do Atlético, penetrou pelo meio da área do Internacional, Muriel saiu, não acionava aí quando o cronômetro estava marcando. catorze minutos decorridos da etapa, final um para o Atlético, zero para o Inter, Felipe. O Inter pressionava, mas também oportunizou o contra-ataque, Giovanni Augusto e também Michael Soweb, William, entre os dois, não sabia para o lado correr, a bola caiu no Michael Soweb, encheu o pé, o Muriel tentou alcançar, não conseguiu, aberto o placar no Beira-Rio, um a zero. É, meu amigo colorado, a vida tá dura, tá mole não, pra casar com a princesa tem que matar o dragão e pra ganhar do Galo tem que suar sangue aqui, da Alessandra tá paradinho já da Silva só, viu? Já não consegue nem andar mais em campo. Mário! O treinador do Inter tá impassível ali, não tem mais nada pra mexer no banco? É o seguinte, né, o Inter tá perdendo de um a zero, 31 minutos, com um jogador a menos, vai no lance. E aí, Michael Soweb, de novo, e aí, gol do Galo, gol do Atlético, Michael Soweb, outra vez eu vi tudo, sim senhor, claro que vi, meu senhor, costuradinho, bonitinho, como manda o figurino, o Inter está morto dentro de campo. É um tal de troca-troca de rodízio, de popar jogadores aqui e ali, e o time está cansado em campo, está batido de forma inapelável. Trinta e dois minutos decorridos da fase de complemento. O jogo tá ali, cuidado aqui, a não ser que um terremoto aconteça aqui no Beira-Rio, Galo 2, Internacional zero, Felipe. Depois de dois ou três minutos de troca de passes, Josué, pra Thiago Ribeiro, pra Prato, pra Michael Suell, cara a cara com o Muriel, de novo, não perdoou, dois a zero. O gol que faz o torcedor do Inter levantar da arquibancada, ir embora do Beira-Rio e quem sabe só voltar agora no dia quinze. Quando o Inter voltar a jogar, o torcedor acompanha a partida no Beira-Rio, o pensamento é libertadores. Lá vem o Lucas Prata pela canhota, Lucas Prata cruzou, fechado, nada, tira de cabeça, vem colocado o Jefferson, mas ela volta pra Rafael Carioca. O Inter tá completamente batido em campo, aí tomou o terceiro. Gol! Os do Galo! Foi Danilo Pires pela direita, invadiu pela direita, a bola sobrou, sobrou para o Thiago Ribeiro, camisa vinte e dois. Ele veio junto com o Danilo, mas muito fácil e o Inter repete o placar de três a zero, toma três em casa, toma três fora e o que que está acontecendo, Felipe? Não é a ilha do retiro, não é o esporte, mas está aí o líder do campeonato, né? Atlético Mineiro. Uma virada de bola, a defesa do Inter apenas assistindo. Tiago Ribeiro tocou na saída do Muriel e o Atlético transforma o Beira-Rio no Mineirão. Três, eu disse, três pro Atlético, nada pro Inter. E o Inter tá fazendo o seu gol. Tá fazendo o seu gol, o Inter. Lisandro Lopes pegou de meia puxeta, achei até que tava impedido, mas o que interessa é que o gol está marcado porque a bola vem do zagueiro. Por isso, né, Guimarães, não estava impedido. O Inter marca, desconta pelo menos, faz o seu gol pra vibração. Tímida da torcida, mas é um gol do Internacional. Quando o cronômetro está atingindo a marca de quarenta, quarenta e dois minutos passados da etapa de complemento, desconta o Internacional Lisandro Lopes. Três pro Galo, um pro Internacional, Cristiano. O gol de honra do Inter, Lisandro Lopes, na Libertadores, ele já havia marcado por duas oportunidades contra o Galo. Desta vez, uma bola levantada na área, veio do sistema defensivo, Lisandro Lopes, livre de marcação, tocou na cara, de frente com o Vitor. E desconta, faz o gol de honra do Inter, o argentino Lisandro Lopes, agora Galo 13, Inter 1.